Olá! Não existe um degustador infalível, mas o mestre das principais publicações da bebida coroou um uísque canadense como o melhor do mundo. Apesar de barato, apenas 40 dólares, não vai ser nada fácil degustá-lo. Trata-se de uma edição limitada da fabricante Alberta de Styler. A bebida tem uma elevada relação custo-benefício, R$ 225 sem os impostos e um teor alcoólico igualmente alto, 65,1%. Para efeito de comparação, o tradicional Johnny Walker Head tem teor de álcool na faixa dos 43%. Além de ser feito com as águas das montanhas rochosas de Calgary, é possível sentir na bebida o gosto da maçã verde, canela e até do alho. Como se vê, a produção é bem exclusiva. Portanto, não deve chegar aqui no Brasil pelos importadores tradicionais. A Embrapa Mandioca e Fruticultura desenvolveu uma tecnologia feita a partir de matérias-primas nacionais e criou uma embalagem biodegradável para exportação de manga. O produto é composto por nanocristais de celulose que dão mais resistência ao pacote e dois produtos nacionais, amido de mandioca e fibra de coco. O grande diferencial da embalagem é a sua composição. Tanto a mandioca quanto a fibra de coco são baratas e de fácil acesso. A empresa quer estender o produto para outras frutas e, no momento, procura parceiros para levar a solução ao mercado. O Ministério da Agricultura suspendeu mais de 31 mil registros de pescadores profissionais artesanais. O motivo? Divergências no cadastro. As licenças vão permanecer suspensas por até 60 dias para a Secretaria de Agricultura e Pesta averiguar as inscrições. Após a análise das informações, as licenças consideradas irregulares vão ser canceladas e as regulares serão reativadas automaticamente. Os pescadores que tiverem sua licença suspensas podem recorrer. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau!